Fios de ligação de palhetas de turbinas a vapor. Esse mesmo aí, ó. Já viu algum rotor, alguma palheta com esse fio, esse arame? Você sabe pra que ele é utilizado? Eu sou o Ronaldo Peixe e você está no Turbvap, o canal da Turbina a Vapor, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de iniciar o vídeo de hoje, rapidinho, eu quero só deixar um recado. Esse canal foi criado pensando em difundir o máximo possível o assunto sobre turbinas a vapor. Então, se você, de alguma maneira, se relaciona com turbinas a vapor, não importa o seu nível de conhecimento, a gente sempre tem alguma coisa pra compartilhar que, às vezes, pra gente pode parecer insignificante, mas pode ser muito útil pra outra pessoa. Então, se você conhece alguma coisa de turbina a vapor, tem algum material pra compartilhar, alguma foto, vídeo, algum texto, catálogo, algum desenho, se faz ou fez algum ajuste, teste, manutenção de turbina a vapor, e quiser compartilhar isso aí, você pode mandar pra mim. Aqui embaixo tem os seus contatos, tem o e-mail, tem o WhatsApp. É só mandar. Se quiser, a gente pode manter a sua privacidade. Se você quiser, eu posso deixar um agradecimento público aqui. Mas manda o material aí pra que a gente possa compartilhar, beleza? Agora chega de conversa afiada e vamos pro assunto dos dias. O que são esses fios de ligação que estão presentes em algumas palhetas mais longas, mais especificamente na região de baixa pressão dos últimos estágios de algumas turbinas a vapor? Esse fio chama-se fio de ligação, e ele ajuda a diminuir os efeitos de vibração das palhetas, transmitindo e dissipando o movimento de vibração gerado pelo impulso de vapor na palheta. Isso é feito conectando por fios uma palheta na outra, ou separados por grupo de palhetas. Portanto, ele ajuda a dissipar o movimento e a tensão de flexão em todas as palhetas que estariam soltas em um único bloco, ou pequenos blocos de palhetas. Quem aqui nunca ouviu a geladeira fazendo algum barulhinho, aí você vai lá e dá um chute no pé dela, ou aqueles carros mais antigos que o painel apresenta aquela vibração, ou no vidro, e aí você vai lá, apoia um dedo nele lá e o barulho, ou a vibração diminui. É o mesmo princípio de ressonância. A localização do fio e a ligação é selecionado para estar no ponto da palheta, em que a amplitude dessa vibração e deflexão seria maior considerando se a palheta estivesse livre ou solta. Vamos ver como isso aí é direitinho. O fio passa através de furo nas palhetas e amortece a vibração devido ao atrito entre o fio e a palheta. O fio geralmente não é fixo individualmente em cada palheta. Isso é feito para que eles formem uma estrutura mecânica contínua e complexa. O fio pode passar por todas as palhetas e ser fixado em um único ponto de ancoragem, ou pode ser instalado em lotes de peças menores, fixados em uma extremidade e unindo grupos de determinadas quantidades de palhetas. Essa interconexão dessas palhetas aí é capaz de amortecer a amplitude da vibração induzida individualmente nas palhetas, transmitindo e distribuindo forças vibratórias de um elemento a todos aqueles que estão conectados pelo fio. Quando conectadas mecanicamente, as palhetas em grupo atuam juntas ou formam um arranjo de amortecimento. Isso não elimina as vibrações, mas mantém uma baixa magnitude que seu efeito pode ser até ignorado. Ainda que outros efeitos possam introduzir algum tipo de dano, turbulência ou até falha nas palhetas da região agrupada. Isso é bom, por um lado, mas pode apresentar outros problemas. Um problema comum na utilização desse fio de ligação é que ele pode ser danificado por matéria estranha, está sujeito a corrosão e acelerar a incrustação de material orgânico residual do vapor. A falha da palheta devido a trincas que surgem a partir desses orifícios aí, desses furos de passagem do fio, também pode ser um problema. Infelizmente, esses fios também ocasionam consideráveis perdas de energia devido ao efeito de atrito do vapor com o fio e aos distúrbios que eles introduzem no fluxo de vapor na passagem pela palheta. Tendo em vista essas perdas de energia e eficiência com o uso desses arames, todo projeto de turbina vai procurar evitar incluí-los em algum estágio. No entanto, o valor estrutural desses fios e sua capacidade de fato de amortecer vibrações é tão funcional que a maioria dos fabricantes continua a usar esses fios ainda até hoje. Como não existe uma regra, é lógico que alguns fabricantes continuam fabricando turbinas com palhetas do último estágio longas sem fios de fixação, preferindo confiar com a precisão dos processos de fabricação e com modelagens computacional modernas. Existem algumas tensões induzidas nesses fios de amarração. Essas forças vibratórias estão presentes mais intensamente na direção axial do fio e induzem tensões alternadas de tração e compressão. No entanto, devido aos modos de vibração e de torção, também é desenvolvido no fio uma componente de flexão para essas tensões. Essas cargas são normalmente de baixa magnitude, mas de alta frequência. O arame está sujeito a tensões e cargas centrífugas induzidas durante a operação da turbina devido ao seu próprio peso. Esse fio pode ser sólido ou oco, tipo um tubo. O fio oco é mais leve, logo as tensões induzidas por sua massa são menores e induzidas a uma força centrífuga menor. Os fios ainda podem ser de formato cilíndrico, circular ou elíptico. Para se ter uma noção, as perdas associadas com o fio de perfil circular são cerca de 3 vezes maiores do que aquelas de um fio elíptico, ainda que esses sejam menos usuais de maior complexidade de projeto. Outra solução para minimizar os efeitos negativos da utilização dos fios de ligação é a utilização de fios produzidos no material titânio, que é um metal de menor densidade e de maior resistência mecânica. E aí, ficou alguma dúvida sobre esses fios de amarração? Tem algum comentário para adicionar? Alguma experiência com esses fios aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa um like se você gostou, deixa um dislike se não gostou. Inscreve-se no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Ronaldo Peixe, esse é o Turbivap, o canal da Turbina Vapor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.